Salve e salve rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, Pochettino agora tem o poder, Pochettino has the power, também vamos falar também do impacto aí do multiclube e de mais um jovem, mais um para a creche do Chelsea, mas esse é bom hein cara, esse é um dos maiores talentos aí do mercado sul-americano, jovenzinho aí, galera que viu jogar realmente fala que esse é bom. Bom, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força, já sabe, quem quer ajudar a fortalecer o canal, seja membro, tem a opção aí pelo YouTube, também tem a opção via Pix aí na descrição, belezinha, se você ajuda e fortalece o canal desde já, eu te agradeço. Pelo Pix, um videozinho explicando, valores anuais, belezinha? Vamos lá rapaziada, olha isso aqui ó, Pochettino agora, agora, agora vai ter impacto interno nas decisões do Chelsea, já começou nesse verão com ele falando não para o do Sam Vlahovic, se não aqui foi pesado, ele vai ter algum poder para contratar jogadores em janeiro e no próximo verão com a diretoria, e isso se durar né meus amigos, que te sabe que no Chelsea se levar três pipocadas aí, já sabe né, a panela de pressão começa a pegar para o lado dele, normal, comum e o certo. O time é do treinador, cara, a cada dia que passa, é, realmente o Pochettino, ele comprou a ideia, eu não sou muito fã desse negócio que, ah, o treinador é marionete, sabe por quê cara? Porque o treinador sabe, e principalmente o cara do, do calibre do Pochettino, ele sabe, o que tá na reta é o dele, então ele tem que ter algum tipo de poder, algum tipo de influência, de escalar o time, E o Pochettino também não é burro né gente, ele viu o time aqui, ele viu um papel, o time que os caras estavam montando, o poder de investimento que os caras iam ter, os nomes que poderiam chegar, e ele falou, hum, Hum, o Enkunku tá contratado, o Mozes cai cedo, tem aqui o Enzinho, um Cole e um Fofana, um Bardi Achille, um Vince James, um Tyrell, Rapaz, um Modric Kills, Pontinha Bom, o Stanley, aí vem o Jackson ali, ele sabia, o Pochettino não era bobo também né gente, não vamos também tirar o dele da reta, Ele sabia que tinha um bom time, que tinha talento, obviamente ele compra a ideia da diretoria, isso é fato, ele precisa comprar né, que realmente é um time muito jovem, Que vai demorar a desenvolver, que vai demorar realmente, a se acostumar com a pressão do Chelsea, e se adaptar a jogar no Chelsea, o Modric foi um garoto da Ucrânia, Que veio lá do bababá, entendeu, e tudo mais, tem alguns contextos, muitos jovens, uma reformulação, ele precisa aceitar isso, ele precisa ficar ligado nisso, Então ele aceita, ele bota o dele na reta, mas ele obviamente tem um tipo de poder, eu acho que o Palmer passou pelo crivo dele, Muitos nomes, o de Sassi passou pelo crivo dele, os caras simplesmente não vão contratar e falar, joga aí, não, o que eu acho que ele vai ter agora, é que ele vai poder indicar nomes, Eu quero aquele cara, aí obviamente vai ver o perfil né, e vamos ver se encaixa não, ah, estou precisando de um jogador dessas características, Aí a diretoria lá, os scouts, ó, temos esses nomes aqui, não, eu quero esse, é esse o trabalho cara, tem muito treinador e muito time grande que é assim, O Guardiola com o Tixi que é assim rapaziada, o Guardiola chega pro Tixi que fala, e aí, qual o nome que você tem pra mim? O Guardiola obviamente dá os pitacos dele, mas o pessoal do City ali também tem uma direção, Então tudo não é feito muito do nada, agora, eu acho que contratação pro Chelsea em janeiro, Obviamente o setor ofensivo tem um crivo aí, obviamente, vamos ver as lesões, o meio-campo, o Lávia deve voltar e tudo mais, A zaga ali, tem o problema do de Sassi, mas quer queira, quer não, você tem o Xalobá, qualquer coisa você segura o Xalobá em janeiro, Obviamente vai ter saídas, mais empréstimos, vai ter mais uma leve limpeza, tem a situação do Mattson, Porque se ele não renovar, tem que vender em janeiro, então ainda vai ser uma janela levemente movimentada pro Chelsea, Mas de contratações, obviamente, vai ser do setor ofensivo, obviamente, com camisa nova, né meus amigos? Então é isso, mas cara, natural, normal, e cara, vocês, ó, novamente, o resultado impacta no noticiário, O resultado impacta no noticiário, só foi ele ganhar aí duas, três seguidas, Pochettino tem o poder, e pipipipi, e nananana, meus amigos, o poder da vitória do noticiário é algo maravilhoso, rapaziada, Vamos lá, rapaziada, o poder aí do multiclube, ó, o Ângelo, foi considerado o jogador jovem do mês da Ligue 1, Ele chegou muito bem lá, fazendo gol, deu assistência, eu acho, tá se desenvolvendo, O Patrick Vieira tá confiando nele ali na ponta direita, eu vi o jogo dele agora contra o Nantes, Ele foi, mais ou menos, ele é muito cru ainda, o Ângelo, o Ângelo é muito cru, mas isso aqui, cara, isso aqui é importante, ó, E é normal, um jogo vai bem, outro jogo vai mal, ele já, ele já não era um jogador mais pronto aqui no Brasil, Aí ele vai pra Europa, pra França, meu amigo, aí a adaptação é outra coisa, mas ele é muito talentoso, corre muito, muita impulsão, Ele realmente, ele é um talento muito bruto, mas você vê, ó, considerado o jogador jovem do mês da Ligue 1, E cara, ele, ó, comprou ele por 15 milhões de euros, se ele fizer um ano mais ou menos pra bom, Na França, já vale 25, velho, aí já é 10 milhões de euros de lucro, Obviamente, eu acho que o Chelsea não vai vender depois do primeiro ano, mas é isso, Esse é o impacto do Multiclube, ainda espero movimentações para um clube em Portugal, Outra coisa, vai sair um vídeo falando que tá tendo muito protesto, né, a torcida lá, os Ultras, Aquele pessoal mais identificado com o Strasbourg, ainda não comprou essa ideia, né, da Blue CEO, né, Que é um grupo, né, a Blue CEO, que é o Chelsea com o Strasbourg e tudo mais, Ainda tem muitos protestos, mas, cara, é aquela coisa, quando começar a ganhar, vai esfriar, Quando começar a perder, vai esquentar isso também, mas, ó, o Ângelo tá lá, outra coisa, Tem um talento no Strasbourg, vou até aproveitar esse vídeo, Habib Diyarra, Esse é o nome que o Chelsea precisa ter cuidado com a situação dele, é 19 e 20 anos, 19 anos, esse moleque é bom, mano, todo campista, o Wolverhampton já tentou pegar ele, E o próprio Chelsea falou, opa, não, vamos deixar ele mais um aqui, talvez, A gente traga até ele aqui pro Chelsea, ou empréstimo pro clube maior, Talvez pra usar ele aqui no Chelsea, tá aqui há alguns anos, Esse moleque é bom, habilidoso, Cara, esse aqui, eu ainda vi poucos jogos dele, Mas, pelo que eu tô vendo, primeiras, ó, primeiras impressões, É aquele tipo de talento que só precisa de tempo, Tempo, é tempo, só isso, Ó, o Chelsea está mantendo o olho aí no Luiz Guilherme e está interessado, No momento não tem nenhuma proposta formal, né? Eles estão mantendo contato pra entender quanto que vai ser o Pix, Aí fala, ó, Bahia e Chelsea estavam seguindo o talento de 17 anos do Palmeiras e tudo mais, Existem outros times também interessados no Luiz Guilherme, O que eu posso falar pra vocês? Eu não conheço, eu não vi jogar, então não vou falar muito detalhadamente, Mas os meus lá de São Paulo, Luan, que acompanha aqui o canal, Que já viram ele jogando em categoria de base, Fala que ele é um monstrinho, mano, Fala que ele literalmente é um monstrinho, É um dessa, que vem nessa corda ali, lá do, Tem o, Tem o, tem o Hendrick, tem o, Não sei se foi esse aqui que, Pera aí, Ó, Por que, cara, o PSG tinha feito uma proposta, Ah, tá aqui, esse Estêvão, Esse Estêvão, Tá bi, ó, Esse Estêvão William aqui, É um que, cara, Hendrick, Estêvão, Luiz Guilherme, Essa geração ali da base do Palmeiras, Cara, tá muito visada, De talento mesmo, E ele é um que faz parte desse naipe de talento ali, De Hendrick, de Estêvão William, Então, O Chelsea tá mantendo o olho nele, E ele é bom, Em janeiro aí vai ser movimentado o mercado pelo Luiz Guilherme, E o Chelsea, cara, O Chelsea, Novamente, gente, O Chelsea só tem um, Tem um orçamento dedicado, É só contratar esses talentos aqui, Belezinha? Tamo junto, é nóis, Valeu, Falou. Tchau.